Semana, o atacante Reinaldo já ganhou condição de jogo, já jogou e o técnico Heriberto da Cunha, ainda pode pedir mais Carlos Fred? Pode e deve. O Ceará Esporte Clube tem o intuito também de participar da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2008. O Ceará quer elite do futebol porque o Ceará tem bilheteria pra isso, o Ceará tem laxo pra isso aí. Tem uma grandeza, acima de tudo, bem dimensionada, não só em nível de estado ou de região, é em nível de Brasil, porque não é mole você ter uma torcida como essa, torcida do futebol cearense, e no caso aqui eu tô me referindo do Ceará, é o time que tá em evidência, foi o que jogou ontem, você pode ter tudo de segunda divisão aqui, mas aqui a torcida é de primeira divisão, pode ter certeza disso. E o Heriberto vem, mesmo com a churumingada dele, como de Rubelmino, conseguindo aquilo que o Marcelo Vilar não conseguiu, e que ele tá vendo uma imposição, eu diria até certo ponto inusitada, porque ele foi de encontro aos anseios do presidente, né, o presidente tava em Brasília pra resolver os problemas dele lá como político, e ele até cobrou aqui numa entrevista, eu queria que desse a autonomia o Evandro Leitão pra resolver, ele praticamente se inserindo no contexto administrativo do clube, quando no normal ele é apenas um empregado do clube, mas se sentiu no direito de pedir pra não ter o pescoço da guilhotina, né? Mas tá dando resultado. Tá dando resultado. Tá pedindo e tá dando resultado. É o nome dele que tá em jogo, porque na hora que perde, ninguém vai cobrar do comentarista que criticou ou não, ou que deu opinião pedindo a esse ou aquele time, vai cobrar de quem dirige. Vai em cima do treinador, o primeiro que sofre a guilhotina é o treinador. E tá aí o Ceará, no jogo de ontem, o time Elvinegro extremamente competitivo, você tem essa simbiose, categoria, talento e raça, e disposição de jogar, não é todo dia que você for uma exibição como aquela de ontem, não. O Eribeck disse assim, olha, poderia ter sido uma vitória... Não, a Ponte Preta ontem não tinha inspiração pra ganhar do Ceará. O Ceará matou a Ponte Preta no nascedor, até que ela conseguiu sustentar uma marcação, diríamos praticamente igual, mas sempre o Ceará com mais volume de jogo. Aí você pode até me indagar, era um volume de jogo enganoso? Poderia ser, se não tivesse saído o gol. Mas a jogada do Flávio, diríamos até, com bastante sorte, né, você bater dali intermediário e a bola pegar o efeito, o goleiro ia adentrar, abriu a perspectiva pro Ceará fazer o jogo que ele tava querendo fazer. Porque a Ponte Preta, que queria aquele tipo de jogo, aquela marcação, tava satisfeitíssima com o 0x0, ou ela, a Ponte Preta, ir pra uma jogada fortuita, fazer um gol e se segurar lá embaixo com todo mundo. E sair daqui com o 0x0 com o Ceará, massacrando, solapando a base, pra fazer a vitória em cima da equipe da Ponte Preta. Mas depois que eles resolveram abrir a guarda, tentar se nivelar, porque com 56 segundos saiu aquele gol de pênalti, senão agora é a nossa vez. O Ceará foi a vantagem do Ceará. O Ceará não se preocupou com o gol que tomou da Ponte Preta. Aquele gol não incidiu em nada no rendimento da equipe. O time foi tranquilo, o time girou a bola. Agora, sabe por que acontece isso? É porque você tem um artilheiro, na excepção da palavra, voltando à forma, um outro artilheiro que é o Romulo, que é um jogador que sabe buscar também fora da área, que teve no Leanderson, jogador de muita exposição, no Arlindo Maracanã, da muita categoria, e principalmente no Maestro Sérgio Manuel. Olha, até você diz assim, quem viu o Sérgio Manuel jogando ontem, 35, 36 anos, porque esse cara correu, no baile que ele deu, aí você diz assim, eu vou levantar a suspensão a respeito da parte física dele, esse jogador estava dopado, estava dopado sabe como? Dopado de incentivo, dopado do talento que ele tem, do nome que ele tem, e o respeito que ele sempre teve nesse futebol brasileiro. Há bastante tempo, Sérgio Manuel é um jogador que vence, foi no Cruzeiro, no Botafogo, no Santos, por onde ele passou, Figueirense, por onde ele passou, ele jogou, quer dizer, é um atleta que está nos últimos dias de Pompeia, não é Sérgio Vinheta? E está com esta Pompeia extremamente estimulada, porque a gente sabe que ele está em fim de carreira, mas é um jogador que sabe trazer para si a responsabilidade de estar as normas dentro do jogo, dar cadência ao time, na hora que tem que ser cadenciado, dar velocidade, na hora que tem que estar a velocidade, e saber como explorar espaços vazios do campo, porque essa jogada para o gol do Vavá, a girada do Vavá foi linda, mas o passo do Sérgio Manuel foi uma assistência maravilhosa, só faz isso quem tem lampejo, ele tocou na hora certa, momento certo, se ele toca dois segundos atrasado, o Vavá não faria a jogada, que o volante número cinco teria se antecipado e cortado a bola, ele tocou na hora certa para o garoto girar e fazer o gol. Aí o lance, mais uma vez, isso é para a gente retornar, para ver aí esse lance, o toque do Sérgio Manuel, daqui a pouco a gente vai ver de novo. Sérgio Pinheiro, a torcida agora... Só para fechar rapidamente esse ponto de vista acerca do Ceará, então o Ceará está no caminho certo, claro que existem outras equipes que vão buscar o mesmo intuito do Ceará, a remotivação dentro do campeonato, agora, quando o Heriberto pede contratação, é porque ele sabe que o campeonato é longo, problema de cartão amarelo, problema de contusão, tudo isso é levado em consideração, me lembro que o Fortaleza no dia desse, os seis volantes, só tinha dois para botar em campo, dois operados.